mega drive o passado é agora bom galerinha estamos eu aqui de novo dessa vez aqui para fazer uma demonstração de limpeza aqui eu coloquei aqui um genesis e um sega cd e um mega drive com sega moldem né e o produto que eu vou usar vai ser esse aqui ó é o gitanes né a gitanes aqui ele é um silicone esplay tá você encontra ele aqui ele tem proteção e brilho né e eu vou mostrar para vocês aqui precisar avaliado esse mega que eu só limpei metade dele pode ver que está na câmera não pega tão perfeitamente né mas dá para ver que tem uma diferença de brilho aqui né ele fica além de limpo né ele fica com aparência mais de novo né e aqui é uma parte que eu não limpei mostrar para vocês aqui o genesis tá eu vou colocar aqui um pouquinho né o caramba né deixa eu colocar aqui pode passar em cima do console não precisa abrir ele tá mas você tiver tempo você abrir ele né aí você pega uma flanela tá uma flanelinha dessas aqui simples né e faz a limpeza no console eu vou deixar aqui mostrar para vocês aqui e fazer a limpeza aqui vou tirar ele aqui bom tá aqui o gênesis tá pode ver que só de colocar o produto negócio já brilha mano né passa ele aqui esfrega né deixa bem limpinho ao som das músicas dos vizinhos né fica um pouquinho sujo o pano né e funciona assim com todo aparelho né de todo console que tem carcaça preta ele dá esse brilho assim sabe fica bem bonito é recomendo aí para a galera que tem uns consoles principalmente consoles da cega né Mega Drive Master System né 32x cega cd cega saturno Game Gear né alguns Dreamcast né que é preta maior que o Dreamcast preto é caro para caramba mas enfim né tem vários consoles pretos da cega e outros né e também qualquer outro produto qualquer outro material mobília de casa é que seja a parte preta você pode estar passando esse silicone aqui né ele fica ele dá uma aparência de novo né no console né aqui é por cima essa parte aqui ele é muito chata de você limpar né você tem que limpar com cotonete aqui no cantinho mas depois eu limpo aqui é mais para dar um brilho para vocês verem né que o negócio aqui tá outro nível essa parte aqui não limpei vou deixar só para vocês verem limpar só a metade do console né colocar ele aqui ó vamos ver como é que ficou aqui pelo menos eu a câmera não pega perfeitamente né que eu tô filmando em fone HD mas essa parte que eu não limpei ela já tá mais fosca né ela não tá com brilho ó dá uma olhada aqui ó daqui dá para ver ó a diferença aqui ó aqui não limpei ó daqui para frente aonde começa vou até passar o dedo aqui vendo aqui o negócio fica meu e fica muito bonito console fica com aparência de novo né alguns vendedores de loja fazem esse esqueminha suja aí né E aí você limpa né os consoles vai limpando mais uma vez aí ó tem uma outra marca chamada Lubritex né não é Lubrex alguma coisa assim né quanto custa um silicone desse aqui esse aqui eu paguei R$15 tá ele é muito bom mas ele varia da média de R$15 a R$25 tá ele vem com 300 ml né ou de R$175 tem um cabinho também que de colocar mas na hora que eu fui apertar saiu tá então essa é a média de preço né onde você encontra em casa de auto peças né de moto de carro geralmente eles vendem esse tipo de produto e fica aí a dica aí para o pessoal que quiser limpar um console aí deixar ele novinho aí mano olha só bagulho tá outro nível agora mano tem que limpar os consoles da Sega tem muito detalhezinho né mas é dá para limpar todos eles aí deixar o negócio brilhando beleza galerinha então vou ficando por aqui forte abraço para todo mundo e é nóis Mega Drive o passado é agora